A oferta de vagas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começa este mês. São mais de 108 mil em todo o Brasil. Em universidades federais, o número ultrapassa 80 mil. 17 anos de idade e muita convicção. As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, abrem dia 7 de janeiro e seguem até o dia 12, também de janeiro. Até lá, Isabela Dalton consulta na internet o hall de universidades com vagas disponíveis no SISU. O Sistema seleciona os candidatos com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de janeiro e os candidatos vão poder fazer as matrículas nos dias 19 e 20 de janeiro. Depois disso, sai a segunda chamada no dia 26 de janeiro e as matrículas nos dias 30 e 31 do mesmo mês. Até lá, a Isabela tem uma certeza, ela não vai abrir mão do curso de Engenharia Civil. Não vai ter nem segunda opção? Não tem segunda opção, porque o processo de escolha do curso, principalmente na nossa idade, que a gente está saindo do ensino médio, entrando nessa coisa de vestibular, é muito desgastante, tem muita pressão envolvida, porque é o seu futuro. Então, para eu decidir que o curso que eu ia seguir, a área que eu ia seguir, já foi muito difícil, já foi realmente, para mim principalmente, foi uma escolha muito complicada. E para ter uma segunda opção, eu ainda ia penar muito. Então, eu decidi seguir por aí, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa que tem a ver comigo, e insisti nisso. Aliás, Engenharia foi o curso escolhido pelo avô da Isabela em 1959. A gente fica com a maior torcida, para que ela consiga realizar o sonho dela e a gente acompanha com muita alegria. A gente fica com a maior torcida, para que ela consiga realizar o sonho dela.